20 mil pessoas foram ver a decisão da Copa do Brasil. Público recorde no Orlando Scarpelli. De um lado o time do Figueirense, que não havia perdido em casa. Do outro, o Fluminense, que não perdeu fora de casa. Empurrado por sua pequena, mas fiel torcida, o Fluminense partiu para decidir o jogo. E em três minutos chegou ao gol. Adriano Magrão encontrou o Roger. Mal sabia ele que esse seria o gol do título. Quando acordou, o Figueirense se viu sem a vantagem do 0x0 e teve que partir para cima. Vitor Simões chutou e a bola foi vagarosamente acertar a trave. Busca desenfreada atrás do empate, Mário Sérgio faz duas alterações na metade do primeiro tempo. Com o Figueirense todo no ataque, o Fluminense ganhou espaços. E Arouca quase marcou um golaço. No segundo tempo, a pressão do Figueirense aumentou. E o goleiro Fernando Henrique se virou como pôde. O gol de empate não veio. A festa do título da Copa do Brasil foi toda tricolor. O Fluminense é o primeiro time brasileiro garantido na Libertadores do ano que vem. E esse título nacional foi muito comemorado pelo técnico Renato Gaúcho, que deixou o campo chorando. Cercado por um batalhão de câmeras, Renato, campeão pela primeira vez como treinador, tentou esconder as lágrimas. Mas não há alegria. Eu posso falar para vocês com toda humildade que foi o primeiro de muitos que viram. Os jogadores aproveitaram para extravasar. Afinal, foram 23 anos de espera. Desde o Brasileirão de 84 que o Fluminense não conquistava um título nacional. Esse time estava desacreditado em todos os momentos. Mas provamos que somos homens. Provamos que temos sangue nas veias. Falando que ia ser 3-4 a 0 para eles. Mas mostrando para eles aí que é o campeão de verdade. A Copa do Brasil é do Fluminense. O caminho das Américas será refeito em breve. Comemora a torcida do Colô. Comemora. E o momento chegou. Nós queremos muita festa quando chegarmos no Rio de Janeiro. Todos a nos esperar. Porque essa conquista vai entrar para a história. E nós marcamos com esse nosso grupo na história do Fluminense.